O vosso adeusado, sua alma é o bem, que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder, a marca de Jesus que existia em você O que você fez ou o que deixou de fazer, não estou escrito, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus que conheceu o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Pastor, Deus está contigo, eu sei Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus que conheceu o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus que conheceu o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Não vai desistir Eu vou te fazer cair Eu vou te fazer lions Obrigado.